TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Parabéns para você, viu, Celina? Tudo de bom, muita saúde, muita paz, que papai do céu te abençoe. O Márcio Freitas também é aniversariante desse dia 22 de abril, parabéns para você, Márcio, muita saúde, muita paz. A Shirley Cordeiro também soprando as velhinhas hoje, parabéns, viu, Shirley? Tudo de bom para você, muitas felicidades. A minha amiga Dey, a Dey Esteticista, ela que é uma grande amante apaixonada pela causa animal, né, faz a estética de animais, maravilhosa. Dey, parabéns, viu, felicidades para você, muita saúde, muita paz. Meu amigo Ubiratã Silva também completando aniversário hoje, parabéns, Ubiratã, tudo de bom para você, saúde, felicidade sempre, você merece, meu amigo. A Maria Ruth Rodrigues também trocando de idade hoje, parabéns, Maria Ruth, felicidades, tudo de bom, saúde, paz. A Vanessa Fernandes também soprando as velhinhas nesse dia 22 de abril, parabéns, Vanessa, felicidades para você, muito sucesso, você merece. E a Gina Coelho também completando primavera nesse cenário maravilhoso em cima dessa pedra bonita aí, parabéns, viu, Gina? Tudo de bom para você, saúde, paz, sucesso e a todos os aniversariantes desse dia 22 de abril, os nossos votos, meu, de toda a nossa equipe aqui. Muita paz, muita saúde, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Feliz aniversário a todos. Mandar abraços para a galera lá da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis, oferecendo os melhores serviços para o seu automóvel. A Autopolo que tem aí a garantia com profissionais totalmente qualificados, estética automotiva, mecânica, os melhores profissionais, polimento, elétrica, todos os serviços com a garantia que a Autopolo oferece para você. Tem também conserto e revisão do seu ar-condicionado na parceria com a RepriCentro, tem pintura diferenciada em cabine especial, lanternagem, martelinho de ouro. Ali em Itaipava, nesse amplo espaço, aguardando você e seu automóvel. Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, número 40, em frente ao terminal rodoviário de Itaipava. Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Abraço lá para toda a equipe da Autopolo. Logo após o intervalo eu volto com notícias, informações para você. Tem esportes, tem o coronel Germano falando sobre a manifestação que aconteceu em Copacabana. Um ato totalmente a favor da democracia, tem esportes. Vamos falar aí dos resultados dos cariocas na rodada do Brasileirão. E o Solta o Verbo, com você participando aqui comigo, denunciando, reclamando e a gente cobrando das autoridades. É logo após o intervalo, fica aí que eu já volto. O temperado self-service. Venha almoçar com a gente. Bifé de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. É um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã, às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O temperado self-service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região, com os melhores instrutores. Rua do Imperador, 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é a nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. De volta aí com a Voz da Cidade. Olha, o WhatsApp tá aí na tela, viu? 981-760410. Você que tem problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, quer participar com a gente, faz foto, faz vídeo, grava seu áudio e manda pra cá. O WhatsApp fica 24 horas liberado, só não atende ligação. Não adianta insistir, porque esse WhatsApp é só pra denúncias em vídeo, fotos, áudio e mensagem digitada. Tá bom, gente? Agradecer sempre a participação de todos. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, atualizar aqui a nossa página pra ver aqui. Aqui pra mim não atualizou ainda a produção, aqui no meu Facebook aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco deve atualizar aqui. O programa Voz da Cidade no Facebook. Depois confirma aí pra mim, por favor, se caso a gente estiver aí no Face. Porque aqui não atualizou ainda aqui no meu Facebook. Pode ser a internet que esteja um pouquinho lenta, né? A internet tá em ritmo de feriado. Inclusive, hoje, segunda-feira, dia 22, é ponto facultativo em Petrópolis, né? A prefeitura decretou ponto facultativo. Os caras já trabalham demais, né? Já trabalham pra caramba. Aí tem que dar um pontozinho facultativo pra descansar, coitados. Trabalham muito. Nossa, trabalha demais, prefeito, a equipe. Eita, no feriado amanhã, e aí os caras decretam aí um ponto facultativo. Com certeza tem gente aí pra Guarujá, pra Búzios, pra não sei onde. É, aquela... É isso aí. Aí tem que botar um pontinho facultativo pra emendar e... É, mole não, viu? Bom, vamos ficar bem informados. Agora a nossa equipe de jornalismo chegando. É hora de notícias aqui na Voz da Cidade. Bom, uma mulher foi presa por furtar cosméticos. Teve um homem também preso em Niterói por furtos em Petrópolis. E pessoas envolvidas com tráfico de drogas foram presas em Paraíba do Sul. Tudo isso você confere com Richard Stolzenberg e Gabriel Fachola no Giro Policial. Todo o material foi avaliado em mais de 2 mil reais. A suspeita já possuía várias anotações criminais por furto. A equipe do Petrópolis presente foi acionada por funcionários do estabelecimento, que informaram que a mulher estaria praticando o crime. Os agentes localizaram a acusada que, ao perceber a presença dos policiais, tentou se desfazer dos produtos. A suspeita era moradora da Pavuna, no Rio de Janeiro, e estava acompanhada de uma outra mulher que conseguiu fugir após a chegada dos agentes. A suspeita foi encaminhada para a 75ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuada por furto e permaneceu presa e à disposição da Justiça. Já na última terça-feira, em apoio às forças de segurança de Niterói, agentes da 16ª Delegacia de Polícia de Itaipava prenderam um homem suspeito de cometer roubo na cidade. Após um trabalho de inteligência, ele foi identificado e detido em uma farmácia na rua São José, em Niterói. Segundo as investigações, o suspeito de 39 anos tinha sete anotações criminais por roubo, roubo qualificado, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia de Itaipava. Policiais civis e militares de Paraíba do Sul realizaram na quinta-feira uma operação para capturar dois indivíduos de 18 e 19 anos, comandados de prisão decretados após investigação da 17ª Delegacia de Polícia sobre tráfico de drogas no bairro Liberdade. Um dos suspeitos foi localizado na avenida Paulo Pedro Lacerda, enquanto o outro foi encontrado e detido na Rua das Palhas. Em um desdobramento inesperado, um celebra aniversário nesse dia 19 e outro no domingo, dia 21 de abril. Enquanto as autoridades buscavam os procurados durante o patrulhamento pelo bairro Ponte Preta, notaram um homem agindo de forma suspeita ao avistar as viaturas, resultando na apreensão de 36 pedras de craque. O indivíduo de 21 anos foi detido em flagrante por tráfico de drogas. Parabéns aí a nossa Polícia Militar, Polícia Civil, nesse trabalho incansável contra a criminalidade e o tráfico de drogas em toda a nossa região. E o vereador Ingo Rames, fiscalizando o Parque Cremeri, fez a denúncia do total abandono pelo qual passa o ponto turístico da cidade, num descaso absurdo da Prefeitura. A reportagem de Yasmin Grijó. A lista de problemas encontrados no Parque Cremeri, em Petrópolis, é extensa. A iluminação do local é motivo de reclamação. Várias luminárias estão quebradas e não funcionam. Duas pontes que dão acesso a pedestres também não possuem qualquer tipo de proteção. Maria Aparecida é moradora de Petrópolis e frequenta o parque com a neta. Ela lamenta o descaso com o local. Porém, iria estar melhor, né? Porque, como muita gente precisa, às vezes é um local que as mães podem trazer, as crianças não pagam nada. Seria ideal dar uma melhorada nisso aqui pra gente, né? Além da piscina, a quadra de futebol Society também apresenta problemas. Os alambrados estão todos enferrujados e ainda existem buracos por toda a estrutura. O projeto de reforma incluía a construção de uma quadra poliesportiva coberta e um campo de futebol com gramado sintético. Mas até agora, nada saiu do papel. O vereador, Ingo Rames, também visitou o espaço e denunciou a situação. Iniciamos o nosso dia aqui no Cremeria, aqui nesse parque maravilhoso, mas infelizmente está muito abandonado. Como vocês podem ver, a piscina está aqui largada. Há mais de um ano atrás, vereadores vieram aqui e fizeram essa denúncia. Nós estivemos aqui também cobrando. Ontem, na reunião do Conselho Municipal de Esporte, fiz essa ponderação novamente, porque há um ano atrás a Prefeitura anunciou uma reforma grande na própria reunião do Conselho. Então, a gente está aqui cobrando que o Executivo possa realizar essa obra para ontem. Isso é um equipamento esportivo maravilhoso. Nós só temos três piscinas aquecidas na cidade. Essa aqui é uma delas. E a turma não consegue fazer hidroginástica, que é uma atividade maravilhosa para terceiridade, principalmente, porque está abandonada. Então, venho aqui cobrar o Governo Municipal, mais uma vez, essa reforma do Parque de Merim, em especial da piscina e da quadra esportiva aqui ao lado. Parabéns aí ao vereador Ingo Rames, que vem fazendo um grande trabalho, fiscalizando diversos problemas, sendo apresentados aí na cidade e brigando muito aí para que situações como essa sejam solucionadas. É muito triste, né? O Parque Cremeri, que para quem entra em Petrópolis ali pelo Quitandinha, tem o Palácio Quitandinha e o Parque Cremeri, logo em seguida, é um dos primeiros pontos turísticos, né? Caso a pessoa queira acompanhar uma rota. E também um local de total entretenimento e lazer para o povo, para o cidadão petropolitano, e vivendo esse total descaso por parte da Prefeitura Municipal, lamentavelmente. Bom, quem chega agora é o Coronel Germano, falando sobre o feriado de Tiradentes, e também sobre a manifestação popular que aconteceu em Copacabana, né? Em pró da democracia da nossa política brasileira. Tudo isso agora no quadro Política e Segurança Pública. Bom dia, Ney. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. Ontem as areias e a orla, de um modo geral, de Copacabana ficou pintada de verde e amarelo. Vamos falar daqui a pouco sobre esse movimento, mas ontem é dia de Tiradentes. Foi dia, dia 21 de abril. Tiradentes, não se pode falar sem dar uma pequena passagem sobre dois movimentos, entradas e bandeiras, entradas, público, não funcionou, desde 1700, né? Desde a época de, aliás, desde 1600, quando começou a mineração. Um grande empreendedorismo do rei Dom João V, o avô de Dom João VI, que conseguiu fazer com que o Brasil saísse da praia. Hoje nós só temos o interior graças a esse movimento, principalmente as bandeiras, da onde surgiu a expressão bandeirantes. E praticaram alguns excessos, evidente, não tenho dúvida disso. Eram homens rudes. Mas o Brasil deve aos bandeirantes essa saída da orla e buscar esse imenso contorno até e a formação que hoje nós temos. A mineração gerou uma classe média, porque de cada dez brasileiros que estudavam em Coimbra, oito eram mineiros. E esse desenvolvimento intelectual acabou gerando a inconfidência, que deveria ser chamada de conspiração. Os ideais do líder, que era o Alferes Tiradentes, eram ideais republicanos. Agora, se ela tivesse funcionado, o historiador Laurentino Gomes disse que o Brasil seria subdividido em várias repúblicas. O que aconteceu com a América Latina. O poder central do império foi de grande relevância para a solidificação, melhor dizendo, do território brasileiro. Voltando a ontem, lembrando de Tiradentes, lembrei que eu estive em Ouro Preço, em 2023, e o guia me disse, teve a pachorra de dizer que Tiradentes era caixeiro viajante. Ora, é claro que quando, Ney, todo o ouro saía por Paraty, tá? Mas tudo que não é ouro vinha pelo porto do Rio de Janeiro. E Tiradentes ia muito ao Rio de Janeiro, ele deveria levar animais de carga e comprar, e revender em Ouro Preto. Mas a profissão dele era um fete, tanto que ele é o patrono das polícias militares. Esse ideal de liberdade de Tiradentes, ontem solidificado, ou cultuado, é para nós, com a graça de Deus, reconquistarmos a independência dos três poderes. A gente não pode ter um judiciário legislando. É o cúmulo da ditadura. Aquele que julga legislar, aquele que julga governar, é o que nós estamos ocorrendo. Hoje nós já adquirimos muito conhecimento. Sabemos onde estão os problemas do Brasil. Saber o que fazer. E temos tudo para vencer. Se algo ruim acontecer comigo, não desanimem. Continue a luta. porque os covardes só podem fazer uma coisa comigo. Como eles querem concluir o 6 de setembro de 2018 na pessoa de um soldado deles, Adélio Bisco. dizer a vocês, indo para o encerramento, estou muito feliz, me sinto muito honrado com a presença de vocês. Sinto também por que não dizer, amado, por vocês que estão aqui em cima, autoridades. Então eu finalizo parabenizando o povo por ontem e as polícias militares que comemoram uma grande, cultuando o seu patrono, o herói Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Que Jesus abençoe a todos nós. Um forte abraço, Ney. Valeu, Coronel. Uma ótima semana aí. Abraço para toda a família. A manifestação pacífica, uma manifestação com a presença ali, de apoiadores do presidente Bolsonaro. E é muito estranho você ver. Não pode falar que é a Globo não, né, produção? É uma mídia aí, falar que tinha 36 mil pessoas. Falaram que tinham 36 mil pessoas nessa mani... Estão de brincadeira. Eu morei em Copacabana três anos, exatamente próximo a esse ponto. Morei ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Gente, olha, vocês não têm noção do que é esse espaço aí, do que é esse território tomado de gente aí. Quem conhece Copacabana, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, você falar que tinha 36 mil pessoas aí, olha, é para rir, não dá nem para ficar com raiva. É vontade de rir, porque é complicado, viu? abraço aí para alguns amigos que estiveram ali, abraço aí para o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, que hoje é uma voz aí, uma representatividade absurda, não só do povo evangélico, como do povo brasileiro. Tem que respeitar muito. já estamos agendado aí um bate-papo com o pastor Silas, em breve estaremos juntos aí, agradecer aí ao pastor Silas Malafaia, sempre pelo carinho, a sua assessoria, abraços aí para o senador Magno Malta, pastor e deputado Marcos Feliciano, essa turma que está aí nessa luta é incansável aí, né, esse, pela democracia brasileira, é importantíssimo. Logo após o intervalo tem a nossa contadora Cristiane Guiô trazendo mais uma dica importante para você que é microempreendedor individual e tem esportes. Teve vitória do Fluminense no clássico carioca contra o Vasco, teve jogo muito sem graça entre Palmeiras e Flamengo e teve goleada do Botafogo. Tudo isso logo após o intervalo a gente volta já já. Alquimia da Beleza Seus cabelos mais bonitos com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. O Aureliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-375743 e 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza. Você do Bingen venha se deliciar no Império Camila's Restaurante. Self-service com balança com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen adjacências e centro histórico com dois tamanhos de quentinhas de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camila's Restaurante no Alteia Shopping no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camila's Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Obrigado você que nos acompanha aí pela TV, pela internet. Deixa eu ver se já atualizou aqui pra mim. aqui na página do Facebook. Ah, agora eu acho que foi, hein? Agora eu acho que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. TV Correio do Amanhã pra ver a galera que tá acompanhando a gente aqui. Beleza. O meu demorou a atualizar aqui, mas tem bastante gente por aqui. Obrigado aí a todos pelo carinho, viu? O Jorge França parabenizando aqui as nossas autoridades militares, né? No giro policial aí, as apreensões de drogas, prendendo criminosos. O Edson Luiz tá aqui mandando um bom dia. Vergonha. Essa cidade largada, né? O povo basta de falta de respeito com o povo. É verdade, Edson. Um abraço aí pra você. Neia Custódio tá aqui mandando um abraço pra todos aqui da TVC. uma ótima semana. Um beijão no coração, Neia. Obrigado sempre pelo carinho. Abraços aí na Dona Sofia, em toda a família. A Neia sempre acompanhando a gente por aqui. Bastante gente aqui. Vai participando você aí também. Quem chega agora é a nossa contadora, Cristiane Guiô, falando sobre situação importante em relação a você, que é microempreendedora individual. É o quadro Dicas Contábeis. É com você, Cris. É necessário fazer o cálculo para a apuração do lucro de sua empresa MEI. E, dependendo do resultado, poderá estar obrigado, na figura de pessoa física, como responsável dessa empresa MEI, a fazer o imposto de renda, além da obrigação da empresa, que é o DASM e CIMEI. Uma vez por ano, a empresa MEI apresenta o DASM e CIMEI até o final de maio de 2024. Para iniciar esse cálculo, o MEI deve ter anotado as despesas, como aluguel, luz, água, telefone, condição de saúde, etc. Esses são apenas alguns dos exemplos de despesas. Tudo relacionado com a sua atividade, ok? As compras de mercadorias, retirada mensal, faturamento, isso tudo do período de janeiro a dezembro de 2023. Com esses elementos, você vai ajudar o profissional da contabilidade na apuração dos rendimentos para apurar se houve lucro, aí vai ter o rendimento isento e o rendimento tributável. Se for apurado um rendimento tributável acima de R$ 30.639,90, você precisa declarar imposto de rendimento. Essa foi a minha dica contábil de hoje e até a próxima. Tchau, tchau! Rodada do Brasileirão com o Clássico Carioca. No sábado, Fluminense e Vasco se enfrentaram e o Tricolor venceu por 2x1. Vitória do Fluminense e de Marcelo em cima do Vasco. Você confere aí os gols do Tricolor. Depois do cruzamento do Marcelo, olha que cruzamento, hein? O Ganso de cabeça, não é nem muito forte do Ganso não, mas o cruzamento perfeito, a zaga não cortou. O Ganso cabeceando essa bola, botando no fundo do barbante para abrir o placar para o Fluminense no Maracanã. Um público razoável, né? Para o porte desse clássico. É terceira rodada ainda, né? Começando o campeonato. Você vê aí, olha, que perfeição esse cruzamento do Marcelo para o Ganso de cabeça abrir o placar. Depois o Fluminense ampliou com o Martinelli. Jogada ali pelo meio, a zaga do Vasco ameaçou o corte, não conseguiu tirar da área. Depois do cruzamento, Martinelli matou na caixa ali, quase que ela escapou, mas ele conseguiu chegar primeiro, que é o goleiro, e jogar para o fundo do barbante aos oito do segundo tempo, marcando aí o segundo gol do Fluminense, 2 a 0 em cima do Vasco. Fluminense que não vencia há muito tempo um clássico carioca, quebrou uma sequência aí de 13 jogos sem vencer clássico contra os rivais do Rio de Janeiro. Com a vitória, o Fluminense chegou aí a quatro pontos, em três rodadas, e o Vasco permanece com os três pontos na vitória na primeira rodada contra o Grêmio. E depois, o Vasco chegou a diminuir com o Veguete, ele que é artilheiro, já está aí, estava devendo a torcida, e depois desse cruzamento, ele subiu mais que todo mundo ali para testar para o gol. Essa cabeçada é indefensável, né, cara? É indefensável, o cruzamento, o Veguete é muito alto, tem uma boa estatura, é um cara de área, se der bobeira, ele joga para dentro, e aí, você vê depois do corte, a bola de novo aí no domínio do Vasco da Gama, o Vasco que perde aí a segunda seguida, fica com três pontos, olha aí o cruzamento, o Veguete entre dois jogadores ali, ninguém subiu, ficou fácil para o atacante do Vasco da Gama, diminuir, mas o Vasco não conseguiu a reação para um empate, e o Fluminense, é, vence aí, né, repito, quebrando um tabu, contra os rivais do Rio de Janeiro, e, é, deixando o Vasco aí com três pontos. Um jogo muito abaixo do que se esperava, foi o clássico entre Palmeiras e Flamengo, as informações aí do Rubro Negro. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram, no Allianz Parque, não saíram do zero a zero, um jogo muito pegado, né, porém, fraco tecnicamente, sem grandes chances, os times se expuseram, mas na segunda etapa, onde foram criadas algumas oportunidades de gol, mas faltou precisão nas conclusões, para tirar o zero do placar, tanto de um lado, quanto do outro. Palmeiras, com esse empate, chegou a três pontos, a quatro pontos, em três rodadas, o Flamengo chegou a sete pontos, caiu aí para o segundo lugar na tabela, atrás do líder Bragantino, um jogo meio sem graça, meio sem sal, né, as oportunidades, foram pouquíssimas, e quando foram criadas, também, não houve muita precisão, nos dois lados, para que pudesse balançar as redes, você vê aí algumas jogadas, olha, sem grande perigo, esse foi o jogo aí, entre Palmeiras e Flamengo, o Hendrik, como sempre, se destacou um pouquinho, né, e aí, tentou algumas jogadas, como esse chute de fora, o Flamengo teve poucos lances de perigo, como esse, por exemplo, onde, depois desse chute aí, teve um lance também do Luiz Araújo, em que ele quase que faz outro golaço, né, o garoto está numa boa fase, é um bom jogador, e o Palmeiras, claro, teve as maiores, o maior domínio, as maiores ações, durante a partida, mas não o suficiente, para balançar as redes rubro-negro, o jogo ficou, então, no zero a zero, enquanto esse aí, ficou no zero a zero, o jogo do Botafogo, que não faltou, foi gol. Botafogo goleou o Juventude, por 5 a 1, no estádio Newton Santos, vamos conferir aí, cuidado para não perder as contas, né, o Botafogo que fez a festa do seu torcedor, o primeiro gol, saiu de cobrança de escanteio, depois desse lance, o Júnior Santos levantou e tocou, está em uma fase incrível, o Bandeirinha marcou impedimento, na hora estava uma dúvida, mas o árbitro conferiu no VAR, e aí, confirmou o gol, Botafogo fez 1 a 0, com o Júnior Santos, que está em uma fase incrível, está jogando muita bola, é, o atacante botafoguense, você rever aí, olha, a posição realmente dava para ter dúvidas, mas o zagueiro lá embaixo, estava em cima da linha, depois o Danilo Barbosa invadiu a área, foi derrubado por trás, pênalti claro, não precisou nem do VAR, né, olha lá, o jogador deu um carrinho por trás, e aí, a galera pediu o Tiquinho Soares, e ele foi para a bola, né, e com categoria, jogou no canto esquerdo, bola para um lado, goleiro para o outro, aos 9 do primeiro tempo, o Botafogo já vencia por 2 a 0, depois, olha essa jogada do Júnior Santos, está demais o cara, hein, um drible de letra, e o cruzamento, para Danilo Barbosa, que foi um dos melhores jogadores em campo, ontem, ele sofreu o pênalti, ele deu passe, né, e fez esse gol, olha o drible de letra do Júnior Santos, olha isso, pelo amor de Deus, está jogando demais, e o Danilo ali empurrou para o fundo da rede, olha o gol do Savarino, meu amigo, a bola morreu lá onde a coruja dorme, que golaço de falta, o quarto gol do Botafogo, uma cobrança maestral, é brincadeira, olha isso aí, bola bateu no travessão, e depois ainda saiu mais um gol, o Jacob, de perna canhota, depois do corta luz do Savarino, golaço também, né, um cruzamento rasteiro, o Savarino fez o corta luz, e o Juventude ainda conseguiu diminuir nessa cabeçada lá no ângulo, o Botafogo subiu para a terceira colocação com 6 pontos, volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Universitário, pela terceira rodada da Libertadores, onde o Botafogo começou aí com duas derrotas, precisa muito da vitória na quarta-feira, para ainda sonhar com a vaga para a próxima fase da competição sul-americana, o jogo vai ser no estádio Newton Santos, e o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, é o Flamengo, domingo que vem tem clássico, Flamengo e Botafogo, promessa de um grande jogo, mas a cabeça do fogão está aí para o meio de semana, nesse jogo importantíssimo pela Libertadores. Esse foi mais um A Voz da Cidade Esportes. Obrigado aí você que nos acompanha pelo Facebook, muita gente online aqui, vou deixar umas curtidas aqui, coraçãozinho, mãozinha aqui, beleza, obrigado aí a todos, galera que está acompanhando a gente, vai deixando seu comentário aí também, eu vou para o intervalo rapidinho, e eu volto aqui com o Solta o Verbo, denúncias e reclamações da população, que nós vamos cobrar ao vivo das autoridades, fica por aí que a gente volta já já. A feirinha de Itaipafa tem o que você procura, são mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis, faça suas compras com facilidade e comodidade, restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria, feirinha de Itaipafa, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas, sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas, esperamos por você, rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipafa. Restaurante Barão Gourmet, mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço, diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você, uma deliciosa feijoada, e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade, aquele churrasco sempre macio, sobremesas de dar água na boca, restaurante Barão Gourmet, shopping Pedro II sobre loja 1, com comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis, merece a melhor boutique, boutique do pão, a sua padaria na rua 16 de março, uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você, pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso, que só a boutique do pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou o boutique do pão? De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência, Alô Nova Friburgo, Canal 5, obrigado aí a todos que nos acompanham, participam com a gente, mandar abraço também para Três Rios, povo tririense sempre ligado aqui, Canal 3, abraço para o meu amigo Marzo Moreira, para a Daniele, abraço lá para o meu amigo Pastor Eduardo, muita gente boa aí em Três Rios, estão sempre acompanhando a gente. E agora é hora da sua participação, é hora de você denunciar, reclamar, é hora da gente soltar o verbo. Nós apresentamos recentemente uma reclamação aqui, em relação a um biodigestor da Águas do Imperador, com alguns problemas acontecendo ali no local. Nós apresentamos, reclamamos, mas parece que ainda nenhuma providência foi tomada, a população continua reclamando aí. Parece que nós temos aí alguém soltando o verbo, por favor. Boa noite, Carvalho. Novamente, estou aqui reforçando o pedido para você ir, pôr na televisão aí, porque o biodigestor já continua soltando o cheiro aqui, tá? Vieram, fizeram a limpeza, mas o cheiro continua saindo do biodigestor. Eles não lacraram a caixa coletora. Beleza, eu vou novamente encaminhar aí essa reclamação, em relação a esse problema no biodigestor aí da Águas do Imperador. Depois você me confirma o endereço certinho, nós já caminhamos aqui tudo, mas para a gente não precisar ter que procurar tudo de novo aqui, porque são muitas denúncias que chegam, e as mensagens vão tendo que ser apagadas, porque vai sobrecarregando aqui. Então, me manda de novo o endereço certinho, algum ponto de referência, fotos aí, para que a gente possa novamente pedir e cobrar aí uma providência. Beleza? Seguem as reclamações em relação à empresa Cascatinha, aviação, que tem tido muito problema no serviço do transporte público na cidade, vários bairros sofrendo, com carros quebrados constantemente. É o caso do bairro Atírio Marote. Parece que nós temos imagens. Ney, sou o Rafael, moro aqui no Atírio Marote. Só tinha ônibus rodando aqui no bairro, né? Só tinha um ônibus. Aqui mora um parênteses meu, a gente paga uma passagem cara, e esse prefeito é uma vergonha. Ele só anda de carrão. E nós, pobres, que pagamos caro para o transporte, temos um serviço desse. Infelizmente, não tinha um ônibus grande, botaram um micro-ônibus, e não dá conta aqui no bairro Atírio Marote. Está aí as reclamações. Você vê aí o carro quebrado? Eu não sei se está quebrado o outro que chegou aí ao mecânico, porque às vezes o mecânico vai de ônibus para consertar o ônibus, né? Aí, eu não sei se ele já aproveita para deixar o ônibus que ele foi lá e tentar consertar o outro e para a garagem. O troço tudo confuso, não dá para entender. Eu só sei que eles, enquanto a coisa não se resolve, o transtorno fica acontecendo nas ruas da cidade, centros, bairros, como você vê aí. Então, é uma situação complicada. O ônibus quebrou, meu amigo. O mecânico foi lá, tentou ligar, não pegou. É reboque. Já vai com reboque de uma vez. Já vai com reboque. Não deu, tentou ali rapidinho, não conseguiu. É levar para a garagem. Só que os caras ficam com os carros quebrados nas ruas. E aí, infelizmente, é isso que acontece. Um transtorno, o trânsito já é um caos. O trânsito nessa cidade já vem lá de trás, porque o atual prefeito, o Rubens Bom Tempo, infelizmente, teve oportunidade de trabalhar na mobilidade urbana do município, não fez. E aí, é esse caos aí a nossa cidade. Para completar o caos de um trânsito que é mal administrado já há algum tempo, tem essa situação dos ônibus que quebram nas ruas a todo momento e causa ainda mais transtorno ainda para o cidadão, deixando o trânsito totalmente complicado. É muito difícil, é complicado demais uma situação como essa que a gente vive diariamente na nossa cidade. O caos do transporte público com carros quebrados a todo momento e a população sofrendo. Você vê que o telespectador informou a gente aqui que quebrou lá o ônibus que atende, só tinha um ônibus rodando, botaram um micro-ônibus, não dá conta. É uma situação muito complicada. Muito difícil o atual momento do transporte público na nossa cidade, a população está sofrendo, está sofrendo muito, muito. Como essas, esses carros das empresas Cascati e Petroita circulando pela nossa cidade, lamentavelmente. Ney, olha que maldade, né? Abandonaram três filhotinhos de gato aqui na beira do rio, na Coronel Veiga, estavam presos dentro de uma mochila. Eu os peguei, mas não posso ficar com eles. Se alguém puder aí adotá-los ou se tiver algum lar temporário, por favor. Tá aí, olha só, gente, isso é muita maldade, né? É muita maldade. Os bichinhos estavam presos dentro de uma mochila, abandonados na beira do rio, ali na Coronel Veiga. A nossa telespectadora, quero parabenizá-la, né? Podia ter deixado pra lá, aberta a mochila, soltado os bichos, mas ela pegou, tá aí os filhotinhos. Se você quiser adotar um desses gatinhos, se tem algum lar temporário pra eles, por favor, entre em contato com a gente. O WhatsApp tá aí na tela, junto com a foto, né? É muita maldade, muita maldade que se faz aí com esses animaizinhos abandonando. Olha aí, é brincadeira, né? Se eu não tivesse já a xerri lá em casa, eu até pegaria um desse daí. Mas eu já tenho a minha xerrizinha lá, né, a nossa gatinha. E tem mais animais, tem cachorro, então não tem condição mais também. Mas fica aí o apelo, o nosso WhatsApp tá aqui, ó. Se você quiser adotar um desses gatinhos, entre em contato com a gente aí, tá bom? Nós temos reclamado todo dia do transporte público, como já reclamamos aqui hoje. E temos cobrado direto aí das autoridades, né? Mais carros nas ruas, cumprimento de horários nos bairros, e de tanta gente soltar o verbo, de vez em quando alguma coisa acontece. Tem um telespectador agradecendo um pedido nosso em relação ao transporte público. Solta aí, por favor. Boa tarde, Ney. Oi. Ney, eu tô passando essa mensagem pra você pra te agradecer. Tá? Pra te agradecer que hoje tava tudo normal aqui os ônibus, tá? No Valparaíso, no Chapa 4. Tá? Tá ótimo. Muito obrigada pela força, tá, Ney? Obrigada. Nada, amiga. Tudo de bom aí pra você, viu? Todos os moradores aí do Chapa 4, aí Valparaíso, meu bairro querido. Abraços aí. Nossa, tem muitos amigos aí, né? Não tem como aí ficar citando nomes aqui. Paulo César, Flávia, Brian, Ruth, Rebeca, Ozeny, Márcio, meu amigo Jerry, William. Ei, tem muita gente aí. Nosso querido bairro Valparaíso, um abraço aí pra todos. Minha querida mãezinha, Maria Cariújo, Toninho Cariújo, seu esposo. Abraço aí pra toda essa família maravilhosa, pra todos esses amigos. E nós reclamamos bastante, mostramos aqui, cobrei aí da Petroíta, da CP Trans, e a princípio parece que tá normalizado aí direitinho o ônibus. Vamos continuar cobrando aí pra que continue desse jeito. Telespectador aqui, olha, tem muitas reclamações que eu recebo aqui todos os dias em relação a abrigos de ônibus. Alguns locais tem ponto de ônibus não tem abrigo, outros locais tem um abrigo que não abriga nada, tudo quebrado, correndo o risco de cair a qualquer momento. Esses abrigozinhos de ônibus que tem aqui na cidade, de um metrozinho, menos de um metro de largura, com um pedaço de ferro ou de madeira pra pessoa sentar, chove, a pessoa se mole. Inclusive, em um dos principais pontos de ônibus, no centro de Petrópolis, tem esse problema e a população tá reclamando. Joga na tela aí, Cailani, por favor. Olha a Fane aí. Já tô aqui há 25 minutos. Entendeu? Olha só a situação. Não há chuva, num abrigo desse, não tem lugar pra nenhum e todo sentar. Olha só como é que tá isso aqui. Já tá vazio, porque o pessoal foi num ônibus lotado que não tinha como entrar. Vamos ver qual o próximo agora. Marcar o tempo aqui e vou te informar depois. Aí, né? Mostra isso aí. Não tem jeito não, cara. Essa cidade aqui não tem jeito não. Praça Dom Pedro. Tá aí. Você vê um dos principais pontos de ônibus no centro da cidade, na esquina ali com a Praça Dom Pedro. tem muito espaço ali nessa calçada. Dá pra botar ali, amigo, um abrigo que protege muito bem a população, com bancos ali à vontade. Mas, infelizmente, o descaso, a falta de cuidado, de preocupação com a população é muito grande. E nós vemos aí esse ponto aí, praticamente passa ônibus aí quase que pra cidade inteira. principalmente ali pro lado de Retiro, Correias, Itaipava, todos os ônibus ali. E esse abrigo que não dá conta. Às vezes a fila fica enorme ali e o pessoal tem que ficar na chuva. Daria pra botar aí um bom abrigo aí, uma boa cobertura, né? Pra as pessoas ficarem mais tranquilas, principalmente em dias de chuva, sol muito quente. Mas, falta humanização na atual gestão do nosso município. Falta ter um pouquinho mais de humanidade, de carinho, né? Infelizmente, não tem. Falta isso. Falta muito isso e a cidade sofrendo. Esses problemas aí são em quase toda a cidade em relação aos abrigos de ônibus que a população paga caro por uma passagem hoje, paga os seus impostos e convive diariamente com situações como essa aí, né? É um problema. Ney, segue aí a rotina. Cadê os desembargadores pra vir andar de ônibus em Petrópolis pra ver se eles tiram essas empresas? Joga na tela aí, por favor. Olha aí. É isso aí, subida ali do Relógio das Flores sentido Valparaíso. É a rotina. Diariamente é isso que acontece. É carro quebrado. Coitado do rodoviário. É Petroita e Cascatia. É essa palhaçada. Lamentavelmente, isso aí é uma rotina diária. Todos os dias, em algum ponto da cidade, tem uma cena como essa. Ou melhor, todos os dias, algumas vezes, tem dias que são algumas vezes, em vários pontos, tem esse flagrante de ônibus quebrado. Petroita, Cascatinha, infelizmente, é essa situação que convive o usuário do transporte público, os rodoviários que trabalham nessas empresas. É uma rotina diária na vida da nossa população. Esses ônibus quebrados, causando transtorno no trânsito, na vida do cidadão, do usuário. É um problema sério. É um caos total. Um caos total que vive o transporte público em Petrópolis, as empresas Petroita e Cascatia, oferecendo um dos piores serviços de transporte público do estado do Rio de Janeiro. Mas a passagem é uma das mais caras do estado. Três aumentos foram autorizados pelo atual prefeito. E o povo convivendo com essa qualidade de transporte público, lamentavelmente. Ney, meu nome é Josiane. Tem uma árvore aqui, Tomada de Galhos, Estrada do Ribeirão, no Castelo São Manuel. Estamos apavorados, porque a qualquer momento um vento forte pode causar um problema. Olha só. Cadê a poda? Cadê a Enel? Alô, Enel! Cadê a Enel? Cadê as podas que não são feitas? O vento forte. Vai chegar a época de vento aí. Época de ventania aí a partir do mês que vem. Isso aí é o risco sério que corre aí de arrebentar todos esses cabos aí. Aí é energia elétrica, é a internet, é a TV, é tudo. O pessoal fica sem. Olha isso daí, gente. Olha aí. É isso aí. E a população pedindo, suplicando, lamentavelmente, vou encaminhar para a Enel, vou encaminhar para a Enel, Estrada do Ribeirão ali no Castelo São Manuel. Se puder me mandar aí um número ou uma referência, porque eu vou encaminhar para a Enel e vou pedir aí. Se você puder, atenção aí, olha, o morador que encaminhou isso para a gente, por favor, se você puder mandar o número do cliente da conta de luz desse poste aí, tá? Onde está o poste mais próximo, aquele ali onde está a vegetação presa ali na fiação, se mandar o número do cliente é mais fácil ainda, tá? A Enel sempre me pede para mandar o número do cliente. Então você que vai fazer, atenção aí a todos os telespectadores, você que vai fazer pedido de poda, o número do poste e o número do cliente que vem na conta de luz ali, certo? Se o poste estiver caindo ou tiver vegetação igual aí na imagem, manda para a gente o número do poste se não conseguir o número do cliente na conta de luz, tá? E o endereço certinho, a Enel tem me pedido isso, mas eu tenho cobrado muito deles, eles têm me atendido, já conseguimos aí fazer as trocas de alguns postes aí, porque eu tenho cobrado muito lá do consórcio e vou encaminhar isso aí também. Me manda, por favor, número do cliente da conta de luz desses postes onde está essa vegetação, nós vamos resolver isso aí. É, o problema de iluminação pública também é um caos na cidade, nós temos denunciado aqui a população pagando a tarifa que vem na conta de luz e muitos lugares em Petrópolis com o problema da escuridão pública. Eu tenho cobrado, tenho pedido aqui e soltado o verbo. Tem uma telespectadora agradecendo o pedido que nós fizemos aqui e parece que já colocaram a iluminação. Solta aí, por favor. Esse aí é o vídeo, né? Esse aí é o vídeo para agradecer. Isso aí é para agradecer que as luzes estão todas ligadas lá. Eu falei que eu ia gravar para mostrar aí, agradecendo o pessoal aí, né? Foi lá, deu atenção para nós, ligou nossa luz lá, agora está tudo claro lá. Dá para a gente enxergar, né? Aí no vídeo aí que eu mandei, tu vai ver que realmente tem um montão de mato lá, né? Agora dá para a gente ver onde a gente está pisando, né? Menos perigoso. Muito obrigado. Está ótimo, minha amiga. Que bom, que bom. Temos cobrado bastante e infelizmente a população paga em muitos lugares ainda. O camarada vem todo mês descontado ali a conta de luz e tem gente aí há três meses, seis meses, um ano sem iluminação em vários pontos da cidade, né? E a população pagando pelo serviço. É um absurdo isso e nós temos cobrado bastante aqui. Vamos continuar cobrando para que se resolva que nem foi o caso aí na denúncia feita por essa telespectadora. Agradecer demais aí o carinho de todos vocês, viu? Obrigado aí a todos que nos acompanharam. A semana está só começando, viu? E você, claro, com a gente todos os dias às 11 ao vivo aqui com reapresentações. Agradecer o carinho à audiência de todos. Obrigado aqui à nossa equipe. Parabéns, Cailane. Mais um programa muito bom aí. André Lamela a todos que estão conosco levando essa programação até você que nos assiste pela TV ou pela internet. Obrigado sempre pela companhia. Uma ótima semana a todos. Deus permitindo, amanhã estaremos de volta com mais um programa ao vivo aqui na minha, na sua, na nossa TV Correio da Manhã. Fiquem todos com Deus e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho